Amigo Elbio Munhoz Tendo paixão da serventia do arreio Por voltas que a vida faz para açoitar um cristão Ando cortado dos trocos, freio e pelebo na mão Sem um cavalo de lei pra visitar o meu rincão O nosso caibota é grande e guardo no coração A Tia Maria me disse que tua tropa irei E José Rodrigues Ramo confirmou quando eu pensei Ei, dependir um cavalo nestes versos que eu criei Pra cantar em São Gabriel, querência que eu sempre amei Entrega pro tio Adil, lá na costa do Lajeado E diz Frenil e a Silvin, que eu chegarei afogado Num borrachão de saudade do tamanho do meu barco E a negra Júcia que espere Com chimar trampo em ser mar Dom Elri, o guarri consigo que eu me arranco do peito E pago esta obrigação que me deixa satisfeito E o pena por tua conta vai o cozinho Eu aceito que o velho Macir Cabral Me fez assim por direito A Tia Maria me disse que tua tropa irei E José Rodrigues Ramo confirmou quando eu pensei Ei, dependir um cavalo nestes versos que eu criei Pra cantar em São Gabriel, querência que eu sempre amei A Tia Maria me disse que a Tia Maria me disse A Tia Maria me disse que tua tropa irei E José Rodrigues Ramo confirmou quando eu pensei Em temperir um cavalo nestes versos que eu criei Pra cantar em São Gabriel, querência que eu sempre amei De me esqueci de se Stroja cantar em São Gabriel, querência que eu Dia para cantar em São Gabriel Tia Maria me disse que eu sempre amei Eacho que eu sempre amei Eacho que eu comecei Então elemmense que eu sempre amei